Foram quase três horas de viagem. Passamos por estradas de muito verde e de pequenos povoados. A 187 quilômetros distante de Salvador, enfim chegamos a Santo Antônio de Jesus, município considerado o mais importante do Recôncavo Baiano. Uma cidade com pouco mais de 77 mil habitantes. O comércio é a principal atividade econômica. O município tem se transformado em um grande polo comercial e atrai consumidores de outras partes do estado à procura de confecção, móveis e eletrodomésticos. E é esta região de tradições religiosas e culturais que recebe a Assembleia Itinerante pela primeira vez. Para os moradores, uma oportunidade de buscar uma solução para as principais dificuldades do local. Eu espero que seja muito proveitoso, tanto para os moradores como para os deputados. Porque uma vez eles estando aqui, vão perceber quais são as reais necessidades do morador aqui. Se é saúde, se é educação, se é entretenimento. É aqui neste auditório, localizado em um bairro central de Santo Antônio de Jesus, que inicia neste momento a décima edição da Assembleia Itinerante. O objetivo é aproximar os deputados da comunidade para discutir temas de interesse da região. Quando viemos a participar da Assembleia Itinerante, é muito mais com o intuito de ouvir a população, de fazer com que eles conheçam o papel da Assembleia Legislativa. E eu acho que, nesse sentido, a Assembleia Legislativa obtém êxito. Acho que é uma experiência positiva. Acho que a população que vem conhece mais de perto o trabalho, os deveres e as obrigações dos parlamentares. Preciso que a Assembleia Legislativa mostre ao Estado como um todo, como ela atua, a importância que tem a Assembleia Legislativa e como conduzir também, levantar demandas, discutir as problemáticas regionais. Enfim, é uma iniciativa muito importante. O presidente Marcelo Nilo está de parabéns por possibilitar uma oportunidade de a gente regionalmente fazer essas ações. Eu acho que o principal objetivo nosso hoje aqui vai ser fazer um diagnóstico, ouvir a população, ouvir as demandas mais importantes aqui da região e continuar esse debate na Assembleia Legislativa. Essa audiência tem como responsabilidade fazer a interlocução entre a realidade local com as políticas que são suplementadas no plano estadual e, consequentemente, atrelar as políticas nacionais, a permitir a interlocução e a participação da sociedade civil organizada, como também dos poderes constituídos. Eu sou um defensor ardoroso das sessões itinerantes. Hoje, aqui em Santo Antônio de Jesus, sucesso absoluto. A classe política está presente, as demais lideranças, lideranças importantes também, não só da classe política, como do comércio da região, e faz com que essas lideranças tenham a possibilidade de conhecer, de cobrar de perto, cara a cara, olho a olho, aos seus representantes, aqueles que estão lá na Assembleia defendendo os interesses do Recôncavo Baiano. Parabenizar o gigante chamado Marcelo Nilo, que nos honramos em tê-lo como presidente desta Assembleia Legislativa, que tirou do papel aquilo que estava lá há muito tempo escrito, Assembleia itinerante, aproximar o poder legislativo do povo baiano, e ele fez isso, faz isso com maestria, chegando ao ponto de deslocar a maioria dos deputados para tudo quanto é canto do Estado, onde tem as cidades maiores. A população tem a oportunidade de estar perto dos seus políticos, dos seus deputados, de conversar, de trazer. O que pode mudar é você fazer esse intercâmbio de conhecimento, você saber as necessidades e poder agilizar, ser um instrumento de agilizar para atender as carências da região. Interatividade, participar, ouvir, não só a presença dos deputados no plenário, mas aqui, como nós estamos fazendo, conversando, ouvindo, agora mesmo vou receber ali uns estudantes, juntamente com trabalhadores terceirizados que estão reclamando atualizações de salários, as coisas do dia a dia que nós temos que resolver, e é vindo, tocando na ferida, batendo o pé no chão, no terreiro, como a gente chama no interior, que a gente vai saber de perto e mais as arguras e as dificuldades que precisam ser enfrentadas e melhoradas, e também trazer para o interior as informações do dia a dia, das coisas positivas que também acontecem no nosso Estado. A Assembleia foi aberta com um hino nacional. Vários deputados conversaram hoje com a imprensa, e o que o jornalista, o radialista pergunta, na realidade, é o que o povo quer perguntar. Então nós vamos sair daqui com as demandas da região. Foram quase cinco horas de reunião. Para os deputados que conhecem muito bem a região, a iniciativa deve trazer mais investimento em projetos e desenvolvimento para o recôncavo baiano. Solicitações como nós temos aqui a estrada Santo Antônio de Jesus Amargosa, que precisa de recuperação. É uma estrada de grande trânsito, é uma estrada que você vai passar por Elísio Medrado, vai passar por São Miguel, você vai passar por Vazedo. Então você precisa facilitar o trânsito dessas pessoas nessa região. Solicitações como os agricultores de Vazedo, que sofrem com a praga da laranja, que isso você precisa, que a Secretaria de Agricultura ajude, colabore de alguma forma com essa população. Então é extremamente gratificante estar aqui hoje, é importante estar em Santo Antônio de Jesus, com toda essa população, com a região, para que a gente possa de alguma forma minorar as dificuldades e o sofrimento da população. Esperamos, principalmente a base do governo que está aqui ouvindo o reclame da população local, que a demanda na cidade é muito grande. Sou morador aqui da cidade há cinco anos, adotei o Comércio Cidade Natal, o reclame é muito grande, as mudanças têm que acontecer aqui na cidade, então esperamos que essa Assembleia, que essa audiência realmente traga essa mudança para a região. A Assembleia tem a responsabilidade daqui para frente, todos nós, o presidente da casa, o deputado Marcelo Nilo, todos os demais deputados que fizeram presente, de fazer ressonância desses problemas, fazer repercutir o que ouviram aqui até o governador Rui Costa. Aqui nós ouvimos deputados, muitos dos deputados elogiando os quatro meses do governador Rui Costa, nós ouvimos também os deputados da oposição que teceram algumas críticas com relação aos quatro meses de gestão do governador Rui Costa, e por conta disso, da importância desse momento de democracia, do contraditório, eu acho que toda a região ganha com isso, e eu tenho certeza que nós vamos sair daqui hoje, todos com o propósito imbuídos, de levar para o governador, para os secretários estaduais, todas as demandas que ouvimos aqui, para que possamos mais na frente dar a resposta que a população espera de nós. As deputadas Fátima Nunes e Ivana Bastos representaram a bancada feminina do Legislativo baiano. Plenário lotado com muitos políticos, vereadores, prefeitos, líderes dos movimentos sociais, ouvindo situação e oposição, os temas que estão em debate na ordem do dia. Claro que cada um com suas posições, e na defesa diária da democracia, da cidadania e da participação popular. Nós, no ano passado, visitamos várias regiões, e faltava também essa região. É importante você vir ao povo, você ouvir os anseios, e você também trazer o seu recado. Eu costumo dizer que os olhos não veem, o coração não sente. E a gente no local, a gente vê, o coração sente. Eu acredito que os representantes dessa região saem daqui muito mais comprometidos, comprometidos em lutar, comprometidos em atender o anseio do povo dessa região. Um momento esperado foi a entrega da Comenda 2 de julho. Cinco personalidades do município foram agraciadas com esta importante homenagem. O prefeito de Santo Antônio de Jesus, Humberto Leite, foi um dos homenageados. Então me sinto realizado, agradeço à Assembleia Legislativa da Bahia por ter comparecido a Santo Antônio de Jesus, ao nosso presidente Marcelo Nilo, e a todos os deputados. Humberto Leite é um escravo de vocês, povo de Santo Antônio de Jesus. Também receberam a homenagem o vice-prefeito de Santo Antônio de Jesus, Faustino Almeida Cunha, o prefeito de Castro Alves, Clóvis Rocha Oliveira, a diretora da Associação de Policiais do Recôncavo, a subtenente da PM, Patrícia Boechat, e a ex-secretária municipal de ação social e pedagoga, Dalva Barreto. Dialogar com a população é o foco deste projeto que teve início em 2012, em Feira de Santana. De lá para cá, a Assembleia Itinerante passou também por várias cidades baianas. Vitória da Conquista, Itabuna, Teixeira de Freitas, Juazeiro, Jequié, Paulo Afonso, Porto Seguro, Camaçari, e agora, Santo Antônio de Jesus. É muito bacana estar aqui nesse município, é uma referência do Recôncavo, mas é muito bom também ir para o norte do estado, que tem necessidades, para que a gente possa estar ouvindo a população, corpo a corpo, e depois produzir projetos de lei, elaborar projetos de leis, para poder beneficiar a população como toda da Bahia.